Olá, minhas empreendedoras e empreendedores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o nosso tema hoje é quanto que fatura uma loja de bairro. Já vou fazer o convite pra vocês também que do dia 6 a 8 de março nós vamos ter o desafio campanha de vendas pra você se desafiar e faturar mais que o dobro aí na sua loja, tá? Já se inscreve e no final do desafio é claro que vai ter o convite pra vocês fazerem parte do nosso time de empreendedoras campanha de vendas pra vocês aplicarem aí no negócio de vocês, tá? Já começando aqui no nosso assunto sobre faturamento, né? Eu vou falar pra vocês primeiro as coisas que causam um bom faturamento aí, principalmente pra quem tem loja de bairro. Só no final a gente vai entrar com os valores, tá? Então já se inscreveu, já deixou like, tô esperando vocês lá no desafio, tá? Vamos lá, a primeira coisa que impacta o faturamento de uma loja de bairro é a sua localização. Existem vários e vários bairros. Tem bairros que tem mais movimento e tem bairros que tem pouco movimento. Então você tem que ser ciente que vai impactar no seu faturamento. Por exemplo, um bairro que é mais movimentado, a chance de você vender mais é maior. O aluguel também é maior, Leone também, mas você vai vender mais. Um bairro que tem pouco movimento, o aluguel é menor e aí você vai vender menos. Consequentemente, o movimento de porta, ele não é o que determina totalmente as vendas hoje em dia. Tem as vendas online. Mas para ter vendas online, você precisa ter um bom provador, um bom marketing. Investir às vezes em pessoas pra te ajudar a divulgar, investir em tráfego. Então se você ainda não sabe, se você tá começando do zero. Ah, eu não sei nem como que faz um provador. Inclusive a Leone tem um curso de provador de milhões que é top pra vocês. Então você precisa ali pegar um local que tenha um bom movimento. E isso vai ajudar também, por exemplo, pra datas comemorativas. Eu que tenho loja de bairro, sinto muito que na época de datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, Natal, Ano Novo. As pessoas compram de quem estão mais perto. Então isso ajuda sim na sua venda. E aí o que você tem que analisar, né? Se o bairro tem um movimento legal que vai poder pagar aquele aluguel. E aí pesquise não somente no seu bairro. Eu vejo muitas pessoas, ah, eu tenho que abrir aqui no meu bairro porque eu moro aqui. Mas não, você pode sim analisar bairros vizinhos, os concorrentes ali também, os bairros, né, em volta. Por quê? Às vezes o seu bairro, que fica mais cômodo pra você, não tem um movimento. E o valor que eles estão cobrando nesse aluguel é muito semelhante à questão de 100, 200 reais de diferença de um bairro que tem muito mais movimento. Então saiba diferenciar. Ah, eu quero uma loja aqui no bairro, mas olha se realmente aquele bairro ali vai dar pra você pagar aluguel e tem um movimento legal pra você conseguir vender. Ai, Leone, mas eu vou vender só no online. Aí sim, você pode começar na sua casa. Não tem problema. Mas lembrando que pra começar no online, você precisa saber fazer provador, precisa ter parcerias, precisa investir em blogueiras e precisa saber mexer em tráfego. Ai, precisa saber tudo de vez? Não, a gente vai aprendendo. É coisa que você vai construindo, tá? Mas pra quem quer ponto físico, então analise se o bairro realmente tem movimento. O segundo fator que vai influenciar diretamente no seu faturamento no bairro é o seu estoque, tá? Não adianta abrir a loja e colocar meia dúzia de peças ali pra vender. Não vai vender. Você não vai vender o suficiente pra pagar as despesas. Então o seu estoque tem que estar ali de acordo com o que você precisa vender pra pagar as suas contas. Pelo menos as contas fixas, que são aquelas que você tem que pagar independente se vender ou não. Que é o aluguel, a água, a luz e a internet. Então você precisa ter uma mercadoria, uma quantidade de peças ali que suporte ali os gastos e pra você poder faturar. Ai, Leone, quanto mais peças eu tenho no meu estoque, mais eu faturo? Em teoria sim, tá? Por exemplo, não adianta querer vender 5 mil reais se no seu estoque você tem mil. Mil não vira 5 mil. E às vezes, por exemplo, eu tenho 5 mil no meu estoque, então eu vou faturar 10. Porque é o dobro, né? Então eu vou faturar 10 mil por mês. Não, a gente não vende tudo, tá? As peças, elas saem devagar. E aí, entra essa questão do estoque também. As peças, além de sair devagar, tem peça que às vezes não vende tudo. O exemplo de jeans. Jeans, por exemplo, eu compro 5 peças aqui, 5 tamanhos de jeans. Tem jeans que vai ficar um lá na sua loja eternamente, né? E aí, é porque demora a sair. Tem peça que demora mais a sair. Não quer dizer que é ruim, que é encalhada, não. Tem peças que tem o seu tempo pra sair, ela vai demorar mais. Por exemplo, uma peça no meu bairro, tá? Uma peça arrumada pra casamento. Eu sei que ela vai sair um pouco mais devagar do que as outras peças pras pessoas trabalharem pro dia a dia, pra sair ali pra um almoço. Então, essas peças, pra mim, tem um giro mais rápido. Então, tem aí a quantidade certa de peças no seu negócio. E também tem uma boa precificação. Não adianta não ter precificação. E a precificação, ela tem muito a ver com o seu fornecedor. Por quanto que você comprou ela e quanto que você pode vender ela. Tem a ver também com os seus gastos. Por exemplo, aqui na minha loja, o ponto é nosso. Então, a gente já não tem o gasto com o aluguel. Porém, a gente tem uma funcionária. Então, a gente tem o gasto com a funcionária. Pra mim, pro Brás, eu gasto em torno de 500 reais. Então, eu tenho um gasto elevado, né? Porque tem pessoas que gastam 100, 200 reais pra ir pro Brás. E tem gente que gasta mais de mil reais. Então, o seu gasto e as suas despesas fixas, elas vão estar ligadas ali com a sua precificação. Ai, Leone, mas eu moro super pertinho do Brás. Daqui a duas horas eu tô lá, vou de metrô mesmo. Não tenho gasto nenhum, vou lá, busco, né? Tem muitas pessoas que buscam com o próprio carro. E aí, por mais que você pague aluguel, estacionamento, no máximo, às vezes, dá 100 reais. Então, sim, você pode colocar uma precificação, às vezes, um pouco mais em conta. Porque você vai lá girando mais vezes, né? Você vai lá e compra mais vezes. Então, o faturamento da sua loja de bairro está totalmente ligada com o local onde você está, com a sua peça, sua quantidade de estoque e a sua precificação. Entendido? Logo no começo, agora eu vou falar sobre os valores, né? Logo no começo que a gente abriu a nossa loja, a gente já começou a vender muito bem. Eu já coloco assim, nossa, eu fiquei deslumbrada. Porque eu ganhava mil e pouquinhos reais, né? E aí, eu vi a loja fazendo 3 mil. Olha assim, opa, tô rica, milionária. Só que o dinheiro não é nosso, né? E ainda bem que eu já sabia disso, nunca caí nessas ciladas. Mas, pra mim, foi surpreendente. Uma pessoa que ganhava mil e pouquinho por mês passar a ter 3 mil ali na conta. E aí, por muito tempo, eu acredito que a maioria das pessoas que começam, já começam nesse valor, sabe? E é, lembrando aqui, uma loja de bairro, tá? O centro, é claro que você vai vender mais. Um bairro que tem mais movimento, é claro que você vai vender mais. Uma pessoa que já começa investindo em tráfego, começa investindo em blogueira, é claro que vai começar a vender mais. Eu comecei a investir em blogueira, acho que depois de 2 anos de loja. Eu não comecei de cara. Tráfego também a gente tá fazendo hoje em dia. Então, a gente não começou investindo de cara. Ah, eu quero começar com faturamento lá em cima. Já começa jogando blogueira, é tráfego, já começa com local bom que tem um faturamento legal, que tem uma circulação de pessoas bem legal pra você faturar, tá? Então, logo que a gente começou aqui no meu bairro, a gente começou vendendo 3 mil reais. E aí, eu lembro que mil eu tirava pra pagar as descontas e 2 mil eu já ia repondo estoque. Todo o dinheiro era praticamente pra repor estoque. Porque mil reais só pra pagar as despesas era pouquinho, né? 500 reais tinha que ir pra funcionária, porque eu trabalhava fora meio período e daí eu tinha que pagar alguém pra ficar meio período. E os outros 500 reais eu pagava água, luz e internet. Era o suficiente, já que a gente não paga aluguel. E o restante ia pra mercadoria. Com o tempo, a gente já começou a faturar muito mais. A gente começou a faturar os 5. Só que eu fiquei por muito tempo com esse faturamento de 5 mil reais. Eu olhei assim, não. Algo tem que mudar. E aí, foi que a gente começou a fazer as campanhas. De 5 mil, a gente já foi pra 10. E depois, a gente só conseguiu faturar 20 mil na loja de bairro fazendo campanhas toda semana. Fazendo, tendo uma constância. Tendo uma constância de novidade. Uma constância em mercadoria. Até hoje, nós utilizamos pessoas pra fazer a divulgação aqui da loja. Essa semana, nós tivemos uma ótica. Divulgando lá a campanha do 1 real. Se você não tá sabendo, tá por fora. Tá por fora. A campanha do 1 real. Tivemos também uma moça que tem bastante seguidores aqui no nosso bairro. Ela mostra o dia a dia dela, mas ela tem muita influência aqui no bairro. Então, também mandamos pra ela. A de hoje, eu tô esperando ela postar. Ela deve postar mais à noite. Mas a gente sempre faz essa divulgação. Então, tudo isso vai interferir aí no seu faturamento, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando de se inscrever no desafio campanha de vendas do dia 6 a 8 de março. A gente vai estar ao vivo passando um desafio top pra você faturar ainda mais com a sua loja. E ó, comenta aqui. A sua loja é de bairro ou é de centro. Beijos, beijos. Tchau.